Minha cabeça é um labirinto, na minha boca há um cruzamento, um pega de carros, pedido de socorro. Tenho 27 anos e já há muito tempo não comemoro o aniversário meu. Eu quero te ajudar, mas sozinho eu não consigo. Quero um aquário com borda de ouro, ouro branco. Você vai pintar esse quadro, tá? Rabisca, pinta, faz o que você quiser, mas pinta esse quadro, tá ouvindo?